Eu acho que devíamos esperar o Esaú. Já perguntei pra todo mundo, pai. Ele não tá no acampamento. Certamente foi caçar. Mas já devia ter voltado. Eu acho que não há motivo pra preocupação, meu amor. Vamos comer? Vamos? Eu só acho que o Esaú devia fazer pelo menos as refeições com a gente. Com uma família. O Esaú prefere a liberdade. Ele não liga pra essas coisas. Acampamento, família... Não critique o seu irmão assim, Jacó. Eu não admito. Parem. Parem, vocês dois. Eu não aceito discussão nesse raro momento que estamos juntos. Juntos? Sim. Sim. Mas seria primogênito. Com licença. Podemos entrar? Já entraram, né? Eu só vim porque é um assunto de extrema importância. Me desculpem pela invasão. Mas é realmente urgente. Eu não acabei de falar isso. O que houve, Oriyala? Queremos saber das nossas filhas. Onde Judite e Bazemati se meteram. Sente-se fácil, por favor. Chama-as duas. Eu não sei do que você está falando. Não, nem eu. O que você está querendo insinuar, Oriyala? Eu não estou insinuando, Rebeca. Eu estou sendo clara e direta. Eu quero saber da minha filha e o Elon também. Vai, vai abrindo. Veja como fala, porque você está na minha tenda. Grande coisa. Uma tenda. Eu não vou ficar... Vou tacar, Mar. Por favor. Eu acho bom. Eu já entendi, Oriyala. Que as duas meninas sumiram. Eu já entendi. Agora, por que você acha que elas estariam aqui? Conta para eles, Ibias. Judite e Bazemati só falam dois a um. Devem estar com ele. Jacó, vai procurar o seu irmão. Mas aonde, pai? Ninguém sabe dele. Fala demais, Jacó. Onde ele costuma caçar. Agora eu vou ter que ficar atrás do meu irmão. Não, amor. Faça o que seu pai mandou. Sim? Sim. Vai lá. Ibias, vai com ele. Me traga aquelas espivitadas de volta. Vai. Vai. Tá chegando perto. Vai tentar pegar. Já caçou quantas? Mais de cem? As duas podem fechar a boca de uma vez? Desculpa, Isaú. Mas é que a Judite não para de falar. Eu tô quieta. A base não para de... As nossas costas já fugiram. Essa é a nossa última chance. Parem agora. Eu nunca mais falo com vocês duas. Eu não vou esperar mais. Calma. Ainda tá longe. Ela é minha. Sai daí. O Isaú tem razão. É melhor eu chegar mais perto. Eu fiz errado. Deixa comigo. É impossível. Perdoa. Incrível. Deve sorte. Vocês viram? Ela ainda tava correndo. Foi uma flechada certeira. Boa, Isaú. Vamos lá pegar o bicho e ver se ele tá morto mesmo. Parabéns, Isaú. Sempre soube que você é o melhor. Mas eu falei primeiro. Eu falei primeiro. Mas eu sou mais bonita. E eu sou mais inteligente. Eu sou mais velha. E eu sou mais agradável. Logo, Jacó. Presta o passo. Eu tô indo mais rápido que eu consigo. Verdeza. Ai, maldita. Obrigado por você, essa pedra no caminho. Graça nenhuma. Tá doendo. Eu tô ouvindo eles, olha. Tá vendo? Bora. Mas eu não consigo levar sozinho. É a lei da caçada. Você abateu, você carrega. Quê? Por que a gente falou isso? Ninguém. A gente já nasce sabendo essas coisas. Eu nunca ouvi falar nada disso, mas eu vou te ajudar. A gente não dá. É pesado demais. É que fracote. Vai precisar da ajuda das meninas? Olha lá. Eu já comi, Bias. Grite. Sua mãe tá louca procurando você. Seu pai também, Basemarty. E me mandaram atrás de vocês, Al. E, Bias, você disse que a gente estava aqui? Ah, elas que apareceram. Não tenho nada com isso. A gente precisa ir pro acampamento agora. Com a medida dele vai essa corça, Jacó. É a maior que eu já peguei. Eu? Você, Uriah, pega o André que é de lado. Eu carrego por aqui. Eu. 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 O meu pai tá muito bravo. A senhora Uriahla que tá pior. Ah, minha mãe. Sempre me fazendo passar vergonha. Uma bela de uma bronca, isso sim. Eu até queria ajudar, mas eu bati o pé numa pedra. Não, deixa que eles se viram. Aí, Jacó, aproveita, faz alguma coisa assim. É um temadinho, né? Já tem bastante carne no acampamento. Não precisava de mais. A corrida dela vai dar um bom tapete. Mas não se matar toda a corça que se vê pela frente, quando a gente precisar, não vai ter. Podemos parar um momentinho? Como vocês dois são moles. Você que vai buscar água pra vocês, ou? Eu vou mais rápido. Eu sempre ganho na corrida. As duas não vão pra lugar nenhum. Tão esperando a gente no acampamento. Ah, e nesse passo só vamos chegar no 8.5. Que brincadeira foi essa? Isso parece o juízo de um. Todo mundo silêncio. Sem se mexer. Eu sou muito nova pra ser devorada. Não vai acontecer nada. Se a gente dá a caça pra ele. Cheio, Trinho. Se quiser me acorda. Tem que mudar. Traga essa flecha, Isaú. Ele só tá com fome. O Jacó tem razão. Vamos deixar o bicho aí ir embora. Depois a gente arruma outra. Melhor a gente sair daqui vivo. Por favor, ele vai atacar a gente. Ninguém vai pegar o que é meu. Não, Isaú! Pegou na perna. Mas ainda tá vivo. Vou atacar. Eles só devem estar atrás de uma caça. E se esqueceram da vida? Só isso? Estou preocupado que o Uriel ainda não tem segurança. Marco e flecha. São homens. Sabem se virar. A minha filha? A base mate vai ouvir. Poucas e boas. Eu tenho certeza que eles estão juntos e bem. Fernando, consegui que nunca aprontou uma dessas com a cidade. Eu nunca fiz uma dessas. Nem eu. Assustar os pais assim? Peraí, peraí. As pegadas estão indo pra lá agora. Na direção do oásis. É onde as costas do Baby Earl disse que apenas eles foram atrás delas. É, mas achei outra coisa aqui. O que é, Caleb? São pegadas. Pegadas de um bicho grande. Pode ser um leão ou um leopardo. Outro dia viram um desses rondando por aí. Eles correm perigo. Vamos apressar o passo. Vem, Ariel. Vem. Manda pra trás. Vem. Vamos olhar pra trás. Me dá a mão. Obrigada. Eu sei que eu ia morrer. Eu também. Mãe, essas folhas são piores que as outras. Tá me dando muita coceira. Prefere isso ou ser engolida por aquele monstro? A gente devia ter ficado em casa. Desculpa a todos os deuses. Quando eu falei que eu podia morrer se eu não me casasse com a rua, eu tava brincando. Se a gente se escapadece, eu prometo ser mais confortada. Eu também. Se você não tivesse tirado, a gente ia estar no acampamento. Por que você foi deixar o bicho nervoso? Você deveria me agradecer. Eu soubeu nossas vidas. Claro que não. Agora o leopardo trata da gente. Mas o campeão é machucada. Posso que ele foi pra longe. Vem as meninas. Se o Fé descobrir que eu não tomei conta da minha irmã, não precisa nem ficar vivo. Ele me mata. O Jacó deve ter ficado com elas. Que covarde. Duvido. Jacó, tá me ouvindo? Viu? Será que aqui é seguro? Você que entende animal. Ele consegue subir em árvore? Sim. Foi bom ser seu amigo, Jacó. Não fale. Não se vê. Não fale, tá vindo. Aqui, 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 socorro. Toma essa, desgraçado. Desce, vem. Vem devagar, calma. Vem, Gabriel. Vem, Jacó. Devagar, calma. Me dá a mão. Vem. Isso. Nossa, foi horrível, pai. Que susto, meu menino. Vocês ficaram malucos de enfrentar um bicho de tetes armados? Cadê o Zau? Aconteceu alguma coisa com ele? Eu não sei. E... Obrigado, pai. E a minha filha? Ela tá machucada? Onde ela tá? Eu não sei. A gente separou. Mãe! 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 Meu filho! Meu filho! Ah! Você tá bem? Você tá bem? Mas eu sei que tem o nome dele. Olha, o pai fugiu, tá? Fica calma, tá tudo bem agora. Ah, meu filho. Você nunca mais faz uma coisa dessas comigo, ouviu? Nunca mais. Eu quase morri, e o senhor ainda briga comigo. Se vocês não tivessem aparecido, eu acabava com ele. Eu sei, você é muito corajosa. Peguei uma coça pro senhor, mas eu deixei pra trás. A gente pode ir lá buscar. Obrigada. Obrigado, é importante que você tá bem. Que todos estão bem. Gênesis.